Trata-se da sua segunda edição. Por sinal, a campanha levada a cabo pela administração municipal do Icoleibengo, denominada Sexta-Feira na Lavra, começa a servir de incentivo aos produtores agrícolas nas terras de Mangushi. Na realidade, a nossa maior produção tem a ver com 75% da plantação de tomate, mas não discordamos também de produzir outras hortícolas como várias, só para anotar pelo perímetro todo, nós produzimos 75% dos nossos hectares em tomate, 10% pimenta, 10% berigela, 5% acove e 5% outras culturas. Só não reforça também, nos dá uma força a mais, porque na realidade é jovem e como jovem quer dar-nos o seu apoio, são pessoas que não vivem do passado, que falaram e não fazem, mas esses falam e fazem, então vamos esperar que do lado da administração venha realmente o apoio do que necessitamos, não só para mim, mas para todo o município no seu todo. Esta sexta-feira, 1 de setembro, o administrador Nelson Lopes Funete visitou mais duas fazendas, na localidade da Quimia, onde procedeu a entrega de licenças de terras, um documento que, segundo os agricultores, vai facilitar na parceria com a banca e melhorar cada vez mais a produção. Fazer a agricultura em Angola com recursos próprios é um martírio, é difícil produzir. Nós não conseguíamos trabalhar com a banca porque não tínhamos a licença de terra. Hoje, felizmente, fomos agraciados por a sua excelente senhor administrador de Ecolebank, que deu-nos o título de terra. Com isto, vais fazer com que a gente melhore a nossa atividade produtiva. Durante a visita, o administrador referiu que a campanha veio para ficar e garantiu continuar a ajudar os agricultores com diversos meios de cultivo. Sexta-feira, na Lavrão, vem para ficar, vai ficar porque vamos ajudar os agricultores nos vários sentidos, desde a legalização das terras que estão a cultivar, desde a excedência do espaço, desde a criptos agrícola, com insacosíguidas, sementes, catanas e mochadas, motobombas e motorizadas de três rodas para facilitarmos o coamento dos produtos. E hoje, viemos aqui, na segunda lavra do dia, e conseguimos colher mais de 200 caixas de tomate, mais de 250 caixas de berinjela, mais de 150 caixas de tomate, e colhemos muito milho. O que faz dizer que colibengo é, sim, o principal celebro da produção agrícola de Luanda. Só temos agora que continuar a potencializar a juventude, para continuar a capinar. E toda sexta-feira, vamos vir numa labra, para dar o apoio necessário. Eu prometo voltar aqui a próxima semana, com os meios que estamos a prometer, de formas a potencializarmos o jovem, e para não fazer só uma agricultura familiar, para fazer também para o mercado. Hoje, o mercado do 30, como do 31, está cheio de produtos produzidos em colibengo, e por o mal da jovem, jovem que somos, temos que potencializar essa juventude a trabalhar mais. Uma outra questão que também debateu, se constitui uma preocupação à administração municipal, é o mau estado das vias de acesso para a escoação dos produtos. No entanto, de muitos, a resposta a esta situação, Nelson Lopes Funete, avançou que nos próximos dias, começam os trabalhos de terraplanagem. É a via de acesso, preocupou-nos bastante. Não vamos conseguir rapidamente asfaltar, mas podemos terraplanar a via. É o que vamos fazer, de agora em diante. Agora recebemos o retorno da nossa área técnica, que é a niveladora e a compactadora, estão aí. Provavelmente amanhã de manhã, temos aqui os meios no terreno, para começar a terraplanar a via. E vamos vir acompanhar, porque daqui para frente, a agricultura é a base, e tem que ter o nosso acompanhamento direito. Para concluir que a indústria tem a missão de transformar, os números de tomates que estamos a produzir, já dá para a existência de uma indústria de processamento de tomate. Temos que começar a pensar também neste modelo, como temos que pensar numa feira agrícola do município. Poderá também permitir que possamos perceber a quantidade de produtos produzidos em colibengo e a sua devida diversificação. O nosso muito obrigado. Sim, senhora. Importa referir que a campanha Sexta-Feira na Lavra surge na necessidade de alavancar os pequenos e grandes agricultores e tornar o Icolibengo a maior zona da produção agrícola a nível de Luanda. já vem antecedência sarcástica para o maple Mais..